Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 170 do caderno azul da prova do Enem 2017, a primeira aplicação da prova do Enem nesse ano. Se vocês curtirem essa resolução, não se esqueçam de dar um joinha no vídeo. E se não forem inscritos ainda, galera, tem vídeos novos todas as terças e quintas. Se inscreve aí e aciona o sininho para não perder nenhuma notificação. Nesse modelo de termômetro, estamos falando desse aqui, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior. E os filetes na cor cinza, esses de baixo aqui, registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Agora ele vai explicar aqui um pouco mais sobre esse termômetro, como é que a gente lê. Mas o que a gente já sabe até agora? Os filetes pretos, máxima e mínima. Filete cinza, temperatura atual. Por isso ele tem duas colunas. Tem uma coluna aqui e uma coluna aqui. A coluna da esquerda, que é essa, lembrando, a direita é para cá, a esquerda é para cá. Então nessa coluna aqui, na coluna da esquerda, os números estão em ordem crescente de cima para baixo. Então ele está nos explicando isso aqui. Não precisava dizer que a gente tem que saber interpretar, mas ele está colocando aqui também. Então olha só, cresce daqui, de cima, para baixo. Pode ver, ó, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30, está crescendo para cá. Então vou botar uma flechinha aqui só para representar isso. Que vai de menos 30 até 50, ó, de menos 30 até 50 graus Celsius. Na coluna da direita, essa aqui, os números estão ordenados de forma crescente de baixo para cima. Agora é daqui para lá, ó, também de menos 30 a mais 50. De menos 30 a mais 50. Olha só, ó, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, está crescendo para cá. E ele vai explicar agora como é que se lê esse gráfico maluco aqui, esse termômetro maluco aqui. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. Então a gente está falando dessa coluna aqui, ó, coluna da esquerda. Filete preto é esse cara. Nível inferior, pô, esse filete preto aqui, ele tem o nível inferior que está aqui e o nível superior. Então ele está falando que é medido aqui, ó, no nível inferior. Então essa é a temperatura mínima. Vamos ler aqui quanto é que está, ó. Se aqui é menos 10 e aqui é 0, e esse cara está no meio do caminho, quem é que está entre menos 10 e 0? É o menos 5. Então botei aqui menos 5 graus Celsius, é a temperatura mínima que esse cara aqui registra. A temperatura máxima, agora, né, deixa eu botar aqui, mínima, agora é máxima, ela é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da direita. Coluna da direita é essa, filete preto é esse, nível mínimo é esse aqui. Nível inferior, desculpa, né? Nível inferior é esse, o superior é esse. Então vamos ler quanto é que é a temperatura máxima? Olha só, a temperatura máxima está entre 20 e 10. Se fosse aqui no meio, exatamente no meio, seria 15 graus Celsius. Mas olha só, por que eu não quero ler quanto que é essa temperatura? Deixa eu só anotar aqui, ó, se fosse aqui, seria 15 graus Celsius. Eu não quero ler porque se vocês contarem aqui no meio, esses tracinhos aqui, ó, se aqui é 20 e aqui é 25, no meio a gente tem, olha só, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tem 5 tracinhos aqui no meio, devia ter 4 só. A gente não pode dizer que esse traço aqui é exatamente 19, né? Que seria 1 a menos que o 20 aqui, já que a gente está subindo de baixo para cima, né? Ó, 10, 15, seria 19 aqui. Não posso falar que é 19 porque cada tracinho desses não representa 1 grau Celsius. Representa aqui, ó, 5 sobre 6 cada um. Então eu não posso dizer que é 19 graus Celsius. Mas eu sei, isso não é problema para anular a questão, hein? Eu sei, olha só, que é algum valor entre 15 graus Celsius e 20 graus Celsius. Isso eu posso dizer porque, olha só, o meio entre os dois com certeza é 15. E a gente está mais próximo do 20 aqui. Então com certeza é entre 15 e 20 e mais próximo do 20. Beleza? Esse aqui representa o máximo. E a temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Então a gente tem o filete cinza aqui, ó, e ele representa a temperatura atual. Vamos ler quanto é que é, só para a gente saber? Aqui, ó, menos 30, menos 20, menos 10, zero. Aqui no meio vai ser 5. E a temperatura atual está no meio aqui. Vamos ver, ó. Tem 1, 2, 3, 1, 2... Está exatamente no meio entre o 10 e o 5. Então entre o 10 e o 5, exatamente no meio, é 7,5 graus Celsius. Né? Por quê? Novamente. Porque a gente tem 5 tracinhos aqui no meio, enquanto deveria ter 4 só. Então se esse cara aqui pegou exatamente, ó, 1, 2, 3, o terceiro é o cara que está exatamente no meio entre o 5 e o 10. Então tem 2,5 aqui, 5 mais 2,5, 7,5. E desse lado aqui, ó, tem que medir a mesma coisa, já que a gente está falando sobre a temperatura atual. Os dois medem o mesmo valor. Vamos ver se está medindo a mesma coisa, olha só. Aqui agora a gente cresce de cima para baixo. Zero aqui, 10 aqui. O meio é 5 graus Celsius. E agora esse cara aqui, ó, ele está exatamente no meio também, entre esses dois, entre o 5 e o 10. Beleza, então esse cara aqui, ele também está medindo 7,5 graus Celsius. Vamos ver agora o que está pedindo, ó. Qual que é a temperatura máxima mais apropriada, mais aproximada registrada nesse termômetro? Bom, a máxima, quem dá, é esse cara aqui, e a gente já leu, é. É algo entre 15 e 20, mais próximo de 20. É o cara aqui, é o 19. Letra eco. É a única resposta que está entre 15 e 20, mais próximo de 20. Letra eco. Beleza, galera? Se vocês curtiram, então, essa resolução, não esquece de dar o joinha. E se não forem inscritos ainda, tem vídeos novos todas as terças e quintas. Se inscreve aí e aciona o sininho para receber todas as notificações. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.